Galera, o negócio é o seguinte, dia 14, agora, em alguns dias, vagas limitadas, primeiro talk, a primeira conversa sobre biohacking, eu e vocês, não deixe de participar, somente R$ 49,99, você tem que estar lá, vai no Bravo Publication e pede a eles a informação e BAM, as vagas estão acabando, vai lá, é exclusivo para vocês que estão vendo isso aqui, agora, e vem aí também o primeiro aulão sobre hipertrofia, dia 6 agora, R$ 19,99, e você pode participar, a gente chama de aulão, mas na realidade, é a minha experiência, o meu bate-papo para você, nesse dia 6 agora, não deixe de se inscrever, vagas limitadas, R$ 19,99, vai lá, Bravo Publication, agora, para você não ficar de fora. R$ 20,99, e cá estamos nós, para mais um vídeo, e galera, eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem alguém que entende um pouquinho sobre sofrimento mental, sou eu, e se você perdeu algum ente querido alguma vez, eu entendo, mas se você já perdeu um filho, eu espero que isso não tenha acontecido com você, se você já perdeu um filho, então você sabe do que eu estou falando, o que acontece, muita gente olha a situação que ele está naquele momento, sem dar aquele passo para trás, achando que essa situação é uma situação que não vai mudar nunca, que a gente esquece da visão que a gente tem com relação às possibilidades que nós tínhamos antes de alguma coisa terrível acontecer, se você não passou por nenhum trauma, nenhum drama, de perder um ente querido, ou então um filho, uma filha, eu considero que você teve sorte, por outro lado, o que acontece, eu digo sorte pelo seguinte, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então eu não vou dizer que foi graças a Deus, mas obviamente você tem a sua fé, seja lá qual for, ou se você for ateu, você entende o que eu estou dizendo, a nossa visão sobre as possibilidades de como a gente lida com certos problemas na nossa vida, ela é diretamente relacionada com a visão que nós temos sobre o futuro, no minuto que você perde a visão do futuro, você perde a possibilidade de esperança, se você não tem uma razão para viver, você não tem uma razão para viver, se você não tem uma razão para alcançar metas, você não tem essa razão, gerar uma razão inexistente que não é fundamentada naquilo que você acredita, não funciona, ver vídeos motivacionais, não dá certo, é só aquele U na hora e depois passa tudo, o que acontece, a fibra para você lidar com a realidade da vida todos os dias, ela é diretamente relacionada na sua habilidade de focar em coisas positivas, você tem que focar em coisas positivas, porque sem isso, você não tem a possibilidade nem as ferramentas de seguir em frente, no meu bate-papo de biohacking, vem aí no dia 16 e também no aulão sobre hipertrofia, agora no dia 6, eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal, em como eu lidei com a situação do meu filho, com o falecimento dele, e como eu criei ferramentas que funcionam para qualquer um, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas parecem que vão acabar, quando tudo fica negro na sua frente, é nessa hora que você tem que olhar para dentro e acreditar em você, o amor próprio é chave para isso, o amor próprio é chave para que você tenha essa disciplina interna, de quando um pensamento ruim vier até você, você transforma aquele pensamento em uma coisa boa, e o que acontece, só você é responsável por isso, só você é responsável em como você reage com as coisas que acontecem com você, como as pessoas fazem coisas para você ou não, e como você reage a isso, é você que escolhe, esse controle de como as coisas vão funcionar na sua vida, você tem ele, mais ninguém, então não existe essa desculpa, dizer, ah, fulano de tal, fulano de tal fez isso ou deixou de fazer aquilo, não, você é o responsável por fazer isso acontecer, dentro do contexto daquilo que a gente faz, e como a gente faz as coisas, é uma escolha diária, constantemente, e o tempo todo, de quem vai ser ocupado por aquilo que não dá certo, e a única coisa que você deve fazer é olhar no espelho, porque não interessa, no final, é você que controla a sua vida, no primeiro aulão, não é um aulão, é um bate-papo sobre hipertrofia, eu vou falar sobre isso, porque é importante para que você mantenha o seu cotidiano de treino, e isso também é um bate-papo de biohacking, que eu vou passar para vocês, tudo aquilo que eu já aprendi, nós vamos começar em várias fases, porque é muita coisa, tá, você agora no dia 16, você deve vir, e você deve atender esse também no dia 6, o aulão, venha e veja, e aprenda as técnicas que eu usei para mim, para que você possa ter essas ferramentas, poderosíssimas na sua mão, se você nunca sentiu a perda de um filho ou uma filha, você não tem a mínima ideia, essa dor é um desejo no pior inimigo, eu desenvolvi ferramentas para seguir em frente, para ser produtivo, e para continuar ajudando, e para honrar o nome dele, eu vou ensinar isso para vocês, foque no positivo, vem um pensamento ruim, troca, vem um pensamento ruim, troca, por quê? você é responsável por isso, você consegue, você deve isso a você, o seu sucesso, depende só de você, vai no nosso insta agora, bravo.publication, e pede o pdf deste vídeo, com todos os detalhes deste vídeo, e algumas ferramentas, que eu vou passar para você no pdf também, já vai estar escrito lá no pdf, que eu sei que funcionam, e que você pode pôr para usar, imediatamente na sua vida, para te dar a força, de continuar em frente, focado, positivo, e forte, você, é o dono, do seu sucesso. Peace!